Onde você for eu vou Eu quero ser seu amor Eu vou te seguir Eu vou atrás das batidas do teu coração Onde você for eu vou Eu quero ser seu amor Eu vou te seguir Eu vou atrás das batidas do teu coração Que bate, bate acelerado Atrás do teu corpo suado Que mexe, que mexe Que me enlouquece e me dá calor Me leva com você, amor Me leva que eu também vou Me leva com você, amor Me leva que eu também vou Me leva com você, amor Me leva que eu também vou Me leva com você, amor Me leva que eu também vou Meu coração bate forte, acelerado Só de pensar em estar ao seu lado Basta só você me chamar Então me chama Me leva Me leva que eu vou Onde você for eu vou Eu quero ser seu amor Eu vou te seguir Eu vou atrás das batidas do teu coração Onde você for eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu quero ser seu amor Eu vou te seguir Eu vou atrás das batidas do teu coração Que bate, que bate acelerado Atrás do teu corpo suado Que mexe, que mexe Que me enlouquece e me dá calor Me leva com você, amor Me leva que eu também vou Me leva com você, amor Me leva que eu também vou Me leva com você, amor Me leva que eu também vou Me leva com você, amor Me leva, me leva